A ex-vereadora Pamela Volpe e o ex-companheiro Marlon Pires foram denunciados por lavagem de dinheiro no caso das joias escondidas em um melão. Um laudo constatou que as peças valem mais de 300 mil reais em dinheiro e os acusados tentaram inclusive simular, ou seja, né, esse patrimônio, escondeu o patrimônio da Pamela Volpe durante as investigações da Operação Libertas, que nós já contamos aqui umas 800 vezes. São vários os desdobramentos dessa operação que apreendeu o veículo, apreendeu o dinheiro, parte das joias, mas essas aí parece que estavam escondidas. E aí a investigação descobriu essa situação e agora mais essa denúncia que pesa contra a ex-vereadora, nesse caso aí contra o ex-companheiro dela também. E disseram pra mim que essas joias estavam escondidas em um melão. Que melão é esse, tá? Se esfruta, outro tipo de melão, em que circunstância isso aconteceu, detalha tudo pra gente agora, porque a turma do Balanço Geral tá curiosa pra saber o que que aconteceu. Mais uma denúncia contra a Pamela Volpe, que coisa, hein? Seja muito bem-vindo. Boa tarde pra você, querido. Eu te conto tudo sim, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Antes de mais nada, vale a gente lembrar que a ex-vereadora Pamela Volpe, ela continua presa aqui em Uberlândia, acusada aí de estoquir, explorar uma rede, comandar uma rede de exploração de pessoas trans aqui em Uberlândia. Pois bem, dessa vez é uma nova acusação de lavagem de dinheiro e que envolve também o ex-marido dela, o Marlon Francisco Pires. Ele também foi denunciado porque teria participado nesse esquema que agora é revelado. Tudo começou quando, supostamente ali no dia em que a polícia foi à casa de Pamela pra cumprir vários mandados de busca e apreensão, e os policiais chegaram e ela teria conseguido esconder atrás de uma gaveta do banheiro um saco com joias, pedras preciosas e relógios. Ao todo foram 66 peças em ouro, 15 pedras e dois relógios, tudo avaliado em mais de 300 mil reais. Depois disso, o advogado dela esteve na casa junto com o marido de Pamela, pegou as joias e colocaram dentro de um melão que estava na cozinha e levou pra casa dele, pra casa de Marlon. Isso é o que diz aí a denúncia. Como lá também não era um local seguro, o advogado teria entregado o material pra irmã de Pamela, que mora em Tupaciguara. Segundo o Ministério Público, o crime de lavagem de dinheiro teria acontecido porque as joias foram adquiridas com dinheiro ilícito, fruto de crimes cometidos por Pamela. Nesta denúncia, o Ministério Público pede a condenação de Pamela e Marlon por lavagem de dinheiro, cuja pena varia entre 3 e 10 anos de prisão e multa. Além disso, o Ministério Público pede também uma indenização por danos morais ao estado de Minas e que as joias sejam vendidas pra indenizar as vítimas dos crimes cometidos por Pamela. Já o advogado e a irmã da ex-vereadora não foram denunciados porque fizeram um acordo com o Ministério Público. Nesse acordo, os investigados confessaram o crime e se comprometeram a cumprir uma série de condições pra terem as investigações arquivadas, viu Júnior? É menino, quer dizer que o advogado e a irmã fizeram um acordo de não perseguição penal, será possível, né? Claro que esse acordo vai depender aí da homologação da justiça, Mas vocês estão percebendo que é tanta gente envolvida nessa história, né? Realmente é um arcabouço, podemos dizer, que é tanta coisa que vai saindo. E aí a gente vai tentando entender o passo a passo dessas investigações, tudo circulando no âmbito da operação da investigação das Operações Libertas, né? Ou seja, aquele crime que começou com ataques a travestis nas ruas, né? Ou seja, segundo aí a promotoria, a Pamela tinha o domínio de espaços públicos pra exploração da prostituição e quem não se enquadrasse nas regras ou tentasse fugir das regras, era perseguido, atacado e aí tem um monte de outras ações na justiça envolvendo aí tentativa de homicídio, uma série de investigações que pesam contra a Pamela. Agora, trocando em miúdos e de miúdo não tem nada, nós estamos falando aí de quase 300 mil reais em joias, o que chama a atenção foi essa tentativa de esconder da investigação que tão logo virou alvo de busca e apreensão todas essas joias. E agora, pesa contra ela essa denúncia aí de lavagem de dinheiro, que ao meu ver, dando em vista, se for comparar com os outros crimes, é café pequeno. Mas, se deve, vai ter que pagar, né? Agora a gente vai acompanhar pra ver se a justiça vai aceitar essa denúncia, como é que isso vai se dissolver lá na justiça e como é que vai transcorrer por lá. E claro, qualquer novidade, vamos trazer aqui pra você ao vivo no nosso Balanço Geral, né? Envolvendo aí uma ação que teve acordo com a promotoria, coisa e tal. Mas chama a atenção porque eles haviam escondido essas joias aí, segundo a promotoria de justiça, dentro de um melão que tava na cozinha, né? Pegaram essas joias, jogaram dentro do melão. Aí entregaram pra Irmanda, a Pamela, que acabou colocando dentro de um saco, mas aí não teve jeito. A investigação conseguiu identificar e fazer a apreensão. E possivelmente, claro, tem muitas outras coisas, porque no entendimento da investigação, gente, tudo isso aí é fruto do crime, né? Então, o que é fruto do crime? É pra ser apreendido e, se for o caso, vai ser revestido aí pra indenização dessas vítimas. E são muitas as vítimas, são poucas não, tá? Obrigado, Tassis, aí pela informação aqui no nosso Balanço Geral. Vem cá, alô!